Vídeo mercedista pra vocês hoje. Olha só essas novidades da Paddock BR, camisas novas belíssimas, 100% algodão, não encolhem, de vários pilotos e equipes, modelos que estão aí bombando os novos. Entra pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming. Promoções rolando, não perca essa oportunidade, entra aí na descrição, o pessoal tá aproveitando bem. Então é só você entrar pelos links e ainda ajuda o canal. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, vamos sair um pouquinho da Red Bull, né? Tô brincando com vocês esses dias aqui que só tá saindo notícia ruim da Red Bull e talvez mais tarde já tenha até um vídeo sobre mais notícias ruins também pra Red Bull. Só que agora nós vamos falar de Mercedes, nós temos duas notícias bem legais aqui pra vocês. A primeira é sobre o Antonelli, isso mesmo. O Motorsport colocou uma matéria exclusiva sobre o primeiro teste do Antonelli na Fórmula 1 feito em abril no Red Bull Ring, que ele andou no W12 do Lewis Hamilton, aquele de 2021, né, que disputou o título. O que acontece? Nós sabemos que o Antonelli tá tendo um feedback muito positivo dos seus testes. Ele tem dado informações boas pros engenheiros e ele tem andado bem. Só que o que ele tá falando aqui nessa matéria, você confere na descrição como sempre colocamos pra vocês as fontes, é que o Antonelli não apresentou nervosismo e ele mesmo fala aqui num trechinho de fala dele que por mais que a pista estivesse molhada, ele ganhava muita confiança a cada volta porque o carro, quanto mais você acelerava, mais no chão ele ficava. Então ele gerava muita aderência. Lembrando que os carros não eram ainda de efeito solo em 2021. Então ele se sentiu assim, assustado num sentido positivo com o carro porque quanto mais pisava, mais no chão ficava e ele ia ganhando confiança e com isso ia fazendo tempos mais rápidos e tava ficando cada vez mais confortável. A matéria tem um pouco de drama aqui, fala, olha, ele estava no restaurante, as mãos tremiam e não sei o que e tal. Tem um pouco daquele drama, o que é normal, moleque de 17 anos aí andando de Fórmula 1. Só que o ponto principal é justamente essa capacidade dele de lidar com a circunstância emocionalmente. Parece que ele teve um trabalho muito bom emocional e psicológico pra esse teste, até porque o teste foi antecipado, então poderia gerar um nervosismo grande nele. E ele apresentou o que a Mercedes queria. Ele apresentou performance, feedback do carro, de acerto e tudo mais. Então isso é excelente pra o que pode vir a ser o ano que vem, do Antonelli chegando na Fórmula 1 já pra deslanchar como um dos principais nomes da categoria. É claro, o primeiro ano vai cometer alguns erros e tal, é o normal. Mas a expectativa em cima dele é altíssima. Você sabe muito bem disso, estamos falando sobre o assunto há muito tempo e o mundo inteiro tá esperando pra ver André Aquime Antonelli na pista pela Mercedes no ano que vem. E a segunda notícia aqui, o segundo tema do vídeo é relacionado também à dupla de pilotos da Mercedes. Porque é o seguinte, o Toto Wolff deu uma entrevista falando que agora é hora de parar o flerte com o Verstappen e confiar na sua dupla atual, que é uma dupla jovem, muito talentosa e que existe muita expectativa. Ele vai defender o George Russell, falando que o Russell tem já o Lewis Hamilton como companheiro de equipe há três temporadas, então não tem porquê o Russell sentir alguma pressão ou ter algum problema com o Antonelli chegando na equipe. Por mais que o Antonelli seja o queridinho do momento. E vamos voltar nisso já já. Então pro George Russell vai ser tranquilo, ele vai liderar essa equipe e ele já estaria pronto pra liderar. O Toto Wolff tem total confiança no George Russell e não somente isso, ele confia que pro futuro da Mercedes essa é a melhor dupla. Outro ponto interessante é que o Antonelli é muito próximo e a família dele é muito próxima do Toto Wolff, então ele é realmente o novo queridinho do Wolff, coisa que o Russell era há algum tempo, né? Então fica aquele clima de se o Antonelli começar a performar bem demais, pode acontecer um efeito Ricardo Verstappen, do Ricardo querer sair, no caso o Russell querer sair, e o próprio Christian Horner já comprou a ideia falando olha, o Russell é uma possibilidade pra gente daqui dois anos, caso seja necessário, ainda mais se o Verstappen sair. Eu tenho falado isso pra vocês também já há algum tempo, né? Se o Antonelli performar, o Russell é quem roda, porque o Verstappen ainda é o sonho de consumo do Toto Wolff. Teve até gente comentando aí, ah, você está afirmando, não existe motivo pra isso. Não, eu tô colocando uma condicional. Se o Antonelli performar, porque aí entre Verstappen e Russell, você vai ficar com o Verstappen, isso é o óbvio. E quem fala sobre essa questão do Verstappen é o próprio Toto Wolff, falando o seguinte, que tanto da visão da Mercedes quanto do Verstappen, eles estão muito alinhados. vão colocar fé nos seus pilotos ou então na equipe, como o Verstappen tem feito com a Red Bull, e você precisa dar o máximo de apoio pra que então tenha sucesso. Então, Toto Wolff agora vai dar o máximo de apoio pros seus pilotos, enquanto o Verstappen está dando o máximo de apoio pra Red Bull. E aí ele ainda cita o seguinte, Se as coisas derem errado, nós vamos sim considerar outras oportunidades. E ele ainda fala o seguinte, que ele não está flertando de uma forma, vamos dizer, ruim. Ele não vai ficar flertando com o Verstappen enquanto estiver dando apoio a esses dois pilotos. Ele estava flertando com o Verstappen enquanto não tinha um piloto definido, agora que tem a sua dupla, não vai mais ficar flertando porque seria uma traição, seria errado, não seria algo correto a se fazer. E se então for acontecer alguma mudança, ou considerarem uma mudança, aí vão buscar uma conversa com o Verstappen e o mesmo vale pro lado do Verstappen. Isso são palavras do Toto Wolff, que você já vê claramente que aquelas conversas com o Ios Verstappen renderam alguns frutos, né? Eles estão alinhados em muitas coisas e o Verstappen já tem falado publicamente que não haveria problema em mudar pra Mercedes ou Aston Martin caso seja necessário. Então, nesse caso, você tá vendo que Mercedes e Verstappen estão bem alinhados e fica uma porta aberta pro futuro. E é aí onde vai depender de Antonelli e de Russell, né? Se o Antonelli começar a andar mais rápido que o Russell, por exemplo, em 2026, o Russell tem uma boa chance de rodar se o Verstappen não estiver satisfeito na Red Bull. Se o Antonelli não vingar, o Russell ainda estiver dominando a equipe e tudo mais, eu também vejo uma boa possibilidade pro Verstappen entrar no lugar do Antonelli. Então, o Verstappen se tornou o alvo principal da Mercedes, essa é a verdade. Ele se tornou o sonho de consumo, o que é natural porque ele é o cara do momento. Assim como o Hamilton deu muito certo na Mercedes, o Vettel muito certo na Red Bull e o próprio Verstappen deu certo na Red Bull, você tem agora esse sonho de consumo da Mercedes de pegar o cara do momento pra transformar ele num multicampeão pela equipe, no caso. Vamos ver como isso vai desenrolar, eu diria que 2026 em diante tudo tá em aberto, vai depender muito do que a Red Bull vai entregar e todos os humores e tudo que a gente tem visto da Red Bull não é muito animador, né? Ela tá perdendo muita gente, mas não tá contratando, ao contrário das outras equipes que estão sempre repondo as peças. Muita briga interna, muita conversa de que a equipe pode ser vendida, enfim, muitos problemas lá na Red Bull e o Verstappen não gosta disso. Existe sim a chance dele sair. Bom, eu quero saber a sua opinião, o que você vê como o melhor cenário pro Verstappen? E claro, a questão do Antonelli a gente vai ter que esperar pra ver, não tem como prever futuro, a gente vai ter que esperar pra ver se ele vai vingar mesmo, torço pra que vingue e torço pra que o Russell também continue andando bem, porque assim teremos pilotos de alto nível entregando em bons carros, que é o que todo mundo quer ver, né? As principais equipes com ótimos carros, os melhores pilotos disputando lá na frente. Bota a sua opinião aí, não esqueça de entrar no nosso canal de cortes, cortes de vídeos, cortes de podcasts. Fizemos um podcast excelente com o Adalto ontem, dê uma olhada e teremos ainda vídeos todos os dias pra vocês nesse período sem corridas. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!